Quando o potencial de ação atinge a região dos botões terminais, consequentemente despolarizando a membrana deste local, vemos como resultado final a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica, podendo afetar a membrana da célula pós-sináptica de modo excitatório ou inibitório. Mas, quais são os eventos que levam a isso? Vamos entender isso neste vídeo. A chegada do impulso elétrico nos botões terminais, que são os elementos pré-sinápticos, representa justamente a inversão de polaridade na membrana dos botões, algo que dependeu da atividade dos transportadores de sódio dependentes de voltagem e da entrada resultante de sódio no citoplasma. Essa inversão de polaridade nos botões ativa transportadores de cálcio, ficando nítido que também são canais dependentes de voltagem. O aumento de atividade desses transportadores de cálcio resulta em um influxo de cálcio para o citoplasma, por difusão facilitada, respeitando o gradiente de concentração do cálcio. De fato, há mais cálcio fora da célula do que dentro. Agora, a presença do cálcio ionizado no citoplasma faz com que os neurotransmissores que estão armazenados em vesículas sejam liberados na fenda sináptica, por um processo que a gente chama de exocitose. Nós não vamos explicar aqui a exocitose detalhadamente, mas se você quiser entender melhor esse processo a exocitose, eu coloquei um artigo sobre isso lá na descrição do vídeo. Bom, retornando. Após a exocitose, os neurotransmissores se difundem pela fenda sináptica e vão afetar a célula pós-sináptica, alterando seu potencial de membrana. Ou seja, os neurotransmissores poderão gerar uma despolarização se o seu efeito for excitatório ou uma hiperpolarização se for inibitório. No próximo vídeo, nós detalharemos esses efeitos que podem ocorrer na membrana da célula pós-sináptica. Mas aqui, em resumo, justamente o potencial de ação que começou no soma do neurônio e se propagou por todo o axônio, gera os eventos nos botões sinápticos, que promove a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica, permitindo a comunicação entre o neurônio e alguma outra célula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho